Música Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Renato Montanzi, sou professor de processo civil e ministro aulas por vários cursos satelitários. Sou professor especialista, mestre em processo civil pela PUC São Paulo e autor de diversas obras jurídicas. E hoje estou aqui com vocês para que a gente possa falar um pouco nesse curso sobre intervenção de terceiros. O curso vai ter cinco programas que nós vamos enfrentar na medida do possível, de maneira minuciosa, toda a problemática que envolve o trabalho das intervenções de terceiros no sistema brasileiro, bem como as modalidades, não só as modalidades tipificadas, as modalidades previstas no Código de Processo Civil, como também aquelas modalidades que estão de maneira direta ou indireta previstas em legislação extravagante. Também vamos fazer rápidos comentários sobre a potencialidade das intervenções de terceiro ingressarem no novo CPC, a maneira como será alterado e se é que isso efetivamente vai ter alguma consequência prática. Queria apresentar para vocês aqui os nossos alunos, Marcos, Zacamilio e Luiz, prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, eles vão formular perguntas para mim sobre temas pertinentes a cada uma das aulas do curso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar e-mail para o saberdireito.stf.jus.br É fundamental que vocês lembrem, que vocês indiquem no seu e-mail quem é você e pra quem você manda, pra que professor você vai mandar dúvida pra que ela possa ser devidamente direcionada. E vamos falar hoje, nós vamos fragmentar o nosso curso de intervenção de terceiros em algumas aulas e nós vamos começar falando um pouco sobre a assistência. Pra gente entender a assistência, nós temos que, na verdade, dar um passo atrás e visualizar como é que funcionam as intervenções de terceiro no Brasil. Deixa eu fazer um rápido comentário com vocês. Entender intervenção de terceiros é entender por que um terceiro ingressa dentro de um processo. Nós tivemos, durante muitos séculos, e aqui eu não estou exagerando o tempo, o aspecto temporal, durante séculos, tentou-se adivinhar o que era parte. Na Roma Antiga, alguns autores entendiam que parte era um dom divino, um conselho eclesiástico ia dizer o que era parte. Os iluministas diziam que parte era um dom jurídico, ou seja, só haveria parte quem tem direito. Até que o italiano, talvez o maior processualista italiano de todos os tempos, e o maior processualista mundial de todos os tempos, Giuseppe Chiovenda, na sua aula inaugural, na Prolusione, ele estabeleceu a distinção de parte. Ele disse que parte não era nem um dom jurídico, nem um dom divino. Parte era um dom topológico, topográfico, geográfico. Ser parte é estar no processo. Tanto é que hoje você vai abrir 30, 40, 50 livros de processo, todos eles vão dar a mesma definição de parte. Parte é quem pede e contra quem se pede. Eu posso ingressar no judiciário e discutir direito que não me pertença. Eu vou ser parte. Eu posso ir ao judiciário, tutelar direito contra outro que não deveria estar no polo passivo. Esta outra pessoa também, apesar de não ter que responder pela obrigação, ela é considerada parte. Então, hoje, dentro do nosso ordenamento, ser parte basta estar dentro do processo. Evidentemente que não basta só estar dentro do processo. Basta estar dentro do processo formulando pretensão própria. O perito não é parte. O oficial de justiça não é parte. E o juiz, apesar de ser a parte da relação processual, ele não é parte para fins e efeitos de discutir pretensões. A única pretensão que o judiciário tem é pôr fim ao conflito, ou se no caso de jurisdição voluntária, resolver a situação e homologar aquele acordo de vontades. É fundamental que nós entendamos que, sabendo que quem está dentro do processo é parte, por exclusão terceira, é todo aquele que está fora do processo. E perceba uma coisa, para que seja terceiro, independentemente de você ter direitos ou não. Ou seja, ser terceiro na relação jurídico-processual, basta que você não esteja dentro da demanda. Aí nós temos que trabalhar com alguns pontos fundamentais. Por que existe no Brasil intervenção de terceiros? Primeira questão, se nós pudermos fazer uma sistematização dos terceiros do ordenamento, nós temos dois grandes grupos de terceiro. Nós temos os terceiros indiferentes, que são aqueles cujos efeitos não vão atingir a sua esfera jurídica. Imaginem, por exemplo, que na sua cidade está correndo uma demanda entre duas pessoas, pelo qual você não tem nenhum interesse jurídico, nenhuma relação jurídica, nenhum vínculo com aquela situação subjacente. Você é um terceiro indiferente e, portanto, desinteressado. Mas nós temos também o grupo dos terceiros que tem interesse no processo. E esses terceiros, eles podem ser vistos de pelo menos quatro ordens. Evidente que essa é uma forma de sistematização, é uma classificação adotada por alguns autores, mas, volto a dizer a vocês, classificar é um ato de escolher uma posição útil ou inútil para aquilo que se dispõe. Nós temos hoje quatro modalidades de classificação dos terceiros. Os terceiros que têm interesse igual ao das partes. Nós temos terceiros que possuem interesse subordinado ao das partes. Nós temos terceiros que têm interesse institucional. E aí nós podemos usar como exemplo, e falaremos sobre ele nos programas, o Amicos Cury. E nós temos, além de tudo, o terceiro que possui interesse econômico. Dentro do interesse econômico, nós vamos ter dois grandes grupos daqueles que têm interesse econômico. Aqueles que possuem o interesse econômico jurídico, como exemplo, a União, artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469, de 97, também será estudado dentro dos programas. E aquele terceiro que tem o mero interesse econômico, como, por exemplo, nós podemos imaginar a situação do terceiro que seja credor de um executado de um outro processo e resolva fazer penhora no rosto dos autos. Ou seja, ele resolva fazer penhora em outro processo para poder discutir aquela situação. Mas, pois bem, feita essa primeira digressão, é importante entender agora por que esse terceiro, seja com interesse jurídico, econômico ou institucional, tenha interesse em ingressar no processo. É sabido e ressabido que a coisa julgada, ela possui limites objetivos e subjetivos. No plano dos limites subjetivos, em regra, a coisa julgada atinge somente as partes. É o que preconiza o artigo 472 do CPC. A despeito de nós termos algumas exceções à regra na doutrina, e que não vem ao caso no programa de hoje, é fundamental que vocês entendam que os limites subjetivos somente atingem as partes. Portanto, somente autor e réu são atingidos, são acobertados pelo manto da coisa julgada. Ocorre que, apesar da coisa julgada, que é a imutabilidade, é o verniz que reveste a decisão, que impede que ela possa ser rediscutida, atingir somente as partes, os efeitos de uma decisão não atingem só as partes. É físico e juridicamente impossível que os efeitos de uma decisão só atinjam o autor e o réu. É perfeitamente adequado, ou pelo menos potencialmente possível, que os efeitos de uma sentença atinjam um terceiro, um fiador, um cobrigado, um avalista. E sempre, sempre que os efeitos da sentença tiverem na iminência de atingir alguém que não seja parte, terceiro, portanto, esse sujeito pode entrar no processo. Então, percebam que a intervenção de terceiros no sistema brasileiro, e nós temos um microsistema do artigo 50 ao artigo 80, que regulamentam as cinco modalidades de intervenção típicas, porque nós temos modalidades atípicas, e o novo CPC, que nós falaremos depois, ao final do nosso curso, ele tem algumas ideias sobre algumas mudanças dentro do sistema, enxugar algumas intervenções, retirar oposição, retirar nomeação-autoria, que será formalizado em preliminar de contestação, juntar denunção da lei de conchamento ao processo, instituir no CPC o Amicus Curi, que já vem previsto em legislações extravagantes, ainda que de maneira indireta. Então, é importante que se entenda que o microsistema do CPC, criando cinco modalidades de intervenção, tem por objetivo prioritário, aquele que está fora do processo, de alguma forma, vai sofrer os efeitos do que está acontecendo dentro do processo. E, portanto, é evidente que ele vai querer entrar no processo para participar do contraditório, e, evidentemente, discutir, dentro do processo, aquilo que ele entende seu de direito. Vamos começar, então, falando da assistência prevista no artigo 50 ao artigo 55 do CPC. Na primeira leitura rápida do CPC, você já vai enxergar um equívoco no que eu estou dizendo, porque a assistência está topograficamente fora das intervenções de terceiro. Os senhores vão verificar que as intervenções de terceiro começam no artigo 56, juntamente com a oposição. A assistência, portanto, estaria fora desse grupo de intervenções e ela estaria no capítulo do litis consórcio e da assistência. Mas, apesar de estar geograficamente fora do capítulo das intervenções de terceiro, não há ninguém que discuta o contrário. A assistência é, sim, modalidade de intervenção de terceiro e deve ser tratada como tal no nosso ordenamento. Uma definição simplória de assistência é entender que ocorre assistência quando o terceiro possui interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Ocorre assistência quando o terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Então, percebam que o terceiro vai ingressar no processo porque ele torce para que uma das partes vença a demanda. Ele deseja que uma das partes ganhe o processo. Para ele, terceiro, é desejável que o autor ou o réu saiam vencedores. Existe uma razão de ser. Para que a gente possa entender isso, é importante diferenciar o interesse jurídico de outros interesses como interesses morais, interesses econômicos, interesses afetivos. Imagine, por exemplo, que o filho bate o carro. O pai não pode ingressar como assistente para ajudar o filho numa demanda em que ele, efetivamente, é processado. Porque esse interesse é afetivo, esse interesse não é jurídico. Assim como, por exemplo, numa fusão de duas empresas, alguém deseja participar da fusão porque tem interesse em ganhar algum dinheiro com essa negociação comercial. Evidente que esse também não é um interesse legitimado para assistência porque o interesse, neste caso específico, seria um interesse econômico, meramente econômico. E interesses meramente econômicos no ordenamento só são ordenados à União. Daí o porquê, a sua constitucionalidade duvidosa. Falaremos sobre isso a seu tempo e modo. Pois bem, o interesse jurídico que eu quero explicar para vocês vai ser melhor deflagrado quando eu falar sobre as modalidades de assistência. O Código de Processo Civil Brasileiro, bem como a doutrina, bem como a jurisprudência, regulamentam duas modalidades de assistência. Nós temos uma assistência denominada de simples, também chamada de assistência adesiva, e nós temos uma outra assistência chamada de litis consorcial, também denominada de qualificada. O que seria a diferença, como é que nós poderíamos estabelecer a diferença entre essas duas modalidades? Ocorre assistência simples quando o terceiro não tem relação jurídica direta com a parte que ele não quer ajudar. Vai ocorrer assistência simples quando o terceiro não tem relação jurídica direta com a parte que ele não quer ajudar. Deixa eu explicar melhor para vocês isso. O assistente simples, ele não tem relação direta com o objeto do litígio. A relação que o assistente tem é somente por via oblíqua. Tanto é que alguns autores, como Barbosa Moreira, asseveram que o assistente simples é o terceiro por excelência. E a doutrina costuma estabelecer, e alguns autores são contrários a esse posicionamento, quero deixar consignado, que o assistente simples é o único dos terceiros que, ao ingressar no processo, ele se mantém na condição de terceiro. Percebam o seguinte, percebam que o terceiro, quando ele vai agir dentro do processo, uma vez que ele é aportado para dentro do procedimento, ele se torna parte, porque parte é todo aquele que está dentro do processo com pretensão própria. Se o terceiro ingressa no processo com pretensão própria, evidentemente que ele vai se investir, ele vai se qualificar nas vestes de parte. Mas a grande questão que deve ser enfrentada em relação ao assistente simples, é que o direito que ele busca no judiciário não é aquilo que se disputa em juízo. Ele tem apenas o mero interesse em ajudar uma das partes. Um exemplo vai ser bem-vindo. Imaginem, por exemplo, que A aluga um imóvel para B. A obrigação de A é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas para B, que tem por objetivo pagar aluguel para A. B, ao seu turno, subloca este imóvel para C. O objetivo de B, a finalidade de B, a motivação de B, é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas para C, cuja finalidade, cuja obrigação, é pagar aluguel para B. Então, nós temos duas relações distintas. A e B têm uma relação de locação. B e C têm uma relação de sublocação. Os senhores vão ter que concordar comigo que entre A e C não há relação alguma, porque existe um contrato estabelecido entre A e B e um contrato estabelecido entre B e C. Pergunta, se B deixa de pagar o aluguel para A, contra quem A vai entrar com uma ação de despejo? Resposta, contra B. Por quê? Porque C não é parte e C não tem relação com o terceiro, com o A, com o autor. Então, nesse caso específico, por o terceiro não ter relação com o autor, ele vai ingressar como assistente simples, porque evidentemente que ele tem interesse jurídico em que o réu vença a demanda nesse caso. Percebam que nessa situação, o terceiro não tem relação direta com o autor da demanda. Daí o porquê nós podemos qualificá-lo como assistente simples. Diferentemente, nós estamos falando da assistência litisconsorcial. A assistência litisconsorcial é aquela em que o terceiro tem relação jurídica direta com a parte que ele não deseja ajudar. Então, o assistente litisconsorcial, ele possui relação jurídica direta com a parte que ele não deseja ajudar. Apenas a título de exemplo, vamos entender uma questão importante. Imagine só que B e C sejam proprietários de um imóvel. Ou seja, B e C são sedizentes proprietários de um imóvel. E A entende que esse imóvel que B e C são donos não pertence nem a B e nem a C. Pertence a ele, A. O A vai ingressar com uma ação reivindicatória, uma ação petitória, para discutir a propriedade nesse caso específico. Nestas circunstâncias, nessas situações, nessa problemática, a pergunta é, o A é obrigado a demandar contra B e C ou só contra um deles? A resposta é, depende do que B e C forem. Se B e C forem um casal, o artigo 10º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, estabelece que toda ação real imobiliária, toda ação real imobiliária, marido e mulher tem que estar no polo passivo. E aqui eu não vou nem entrar no mérito das discussões sobre o Código Civil, nas relações de regime de comunhão de bens, porque aí nós temos, evidentemente, algumas exceções. Mas, em regra no sistema brasileiro, um casal sempre vai ser citado em litos consórcio passivo necessário para as ações reais imobiliárias. Mas, nesse caso específico, não constitui um casal. São dois amigos, dois irmãos, dois primos, ou seja, duas pessoas que, de alguma forma, exercem copropriedade. Então, nesse caso específico, o A não é obrigado a demandar contra os dois. Ele pode demandar somente contra um deles. E ele demandou contra o B. Então, nós temos um processo em que há A e B, autor e réu. C é parte? Não, não é parte. E, portanto, ele é terceiro. Mas ele tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda? Evidente, porque se o B sair do imóvel, o C também vai sair. Então, nesse caso, o C vai ingressar. Só que, nesta circunstância, como assistente litos consorcial. O que acontece, nesse caso, é que o terceiro, quando ele ingressa, como assistente litos consorcial, como ele está pretendendo o objeto próprio, pretensão própria, o objeto litigioso disputado no processo, lhe pertence. Nesse caso específico, ele tem... Ele ingressa nas vestes de parte e, portanto, forma-se um litos consórcio ulterior com o B já existente. Então, na verdade, o assistente litos consorcial, ele vai formar um litos consórcio com o assistido, aquele que ele está ajudando. E, a despeito de nós termos doutrinas, se posicionando de maneira contrária, a atividade que vai exercer o assistente litos consorcial é ontologicamente a mesma que o assistido também vai praticar. Então, nesse caso específico, ele está disputando um direito próprio e vai ter os mesmíssimos direitos que aquele réu originário possui. Qual é a grande diferença entre o assistente simples e o litos consorcial? Existe uma técnica para vocês guardarem, para quando vocês estiverem estudando sobre assistência simples e litos consorcial, e ela não falha. Diante de uma circunstância, sempre olhe para o terceiro. Se o terceiro tiver relação somente com uma das partes, a assistência será simples. Se o terceiro tiver relação com as duas partes, ela será litos consorcial. Pensem, no primeiro caso, o sublocatário tem relação com quem? Só com o locatário e não com o locador. Então, como ele tem relação com uma das partes, só a assistência é simples. No segundo caso, o terceiro tem relação com o coproprietário e contra aquele que demanda contra si. Então, nesse caso específico, nós temos a assistência litos consorcial. Feita essa consideração, e é importante não só entender a assistência simples e litos consorcial no plano do cabimento, como também nós vamos verificar a seu tempo e modo a atividade, a conduta que essa parte pratica dentro do processo. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o processamento da assistência. Primeiro ponto importante. O assistente não tem nenhum formalismo para ingressar no processo. Ele ingressa por meio de petição simples. Então, não é necessário que ele formule uma peça própria, não há um instrumento jurídico processual próprio, como um recurso, como uma ação ou nada disso. Não se ingressa com a ação como assistente simples ou litos consorcial. Alguns autores podem até imaginar que o assistente litos consorcial, ao ingressar no processo, evidentemente que ele vai ingressar com uma pretensão própria, mas a lei não diverge e não difere o que o assistente simples e litos consorcial praticam por meio de uma petição simples. Segundo, o assistente simples, tanto o simples como o litos consorcial, eles podem ingressar a qualquer momento no processo. Então, eles podem ingressar em primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, e evidentemente que eles vão pegar o processo no estado em que ele se encontra. O único cuidado que a lei toma é dizer que o assistente, como ele pega o processo no estado em que se encontra, ele não pode retroagir os atos anteriormente praticados, ou seja, ele deve respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Assim como o revel, quando ingressa no processo de maneira retardatária, ele evidentemente vai ingressar no processo e recebê-lo no estado em que ele se encontra. Nessa questão do momento, e a lei não cria nenhum momento, e percebam que a assistência é a única intervenção de terceiros no Brasil em que a lei não fixa um momento temporal para o ingresso dele, e há uma razão de ser. O motivo pelo qual o assistente ingressa sem nenhum prazo, sem nenhum momento, decorre da simplicidade e da singeleza do seu procedimento. A assistência não gera burocracia procedimental a nenhum processo. Tanto é que hoje, vocês vão encontrar em livros de doutrina, a não vedação da assistência em nenhum procedimento, seja ele de jurisdição contenciosa, seja ele de jurisdição voluntária, procedimento especial, procedimento comum. Não há hoje limitação para aplicação da assistência. Nós permitimos assistência em cautelares, em execução, e vocês vão encontrar, evidentemente, em algumas restrições, como, por exemplo, no Juizado Especial Cível, a Lei nº 9.099, o artigo 10º proíbe a aplicabilidade da assistência. Mas a própria doutrina e jurisprudência autoriza a assistência justamente por não ter nenhuma restrição procedimental incompatível com o rito célebre que o Juizado Especial deseja impingir. É importante que se entenda que a assistência, por não causar, volto a dizer a vocês, nenhuma burocracia procedimental, ela não tem vedação. Nós temos até clássicos exemplos de assistência em execução, assistência em cautelar e assistência em alguns procedimentos especiais, como o inventário, por exemplo, haja vista, por exemplo, numa situação clássica, se o espólio for réu, um dos herdeiros pode ingressar como assistente do espólio. Então, existem várias situações, ou seja, é ampla a atividade do assistente dentro do procedimento. Outra questão importante e fundamental de se entender é saber se a assistência é facultativa ou ela é obrigatória. E no caso do ordenamento brasileiro, a assistência é facultativa. A assistência é facultativa porque ninguém é obrigado a ajudar ninguém. A pergunta que se faz é a seguinte, o assistente simples é fácil de se entender. Então, nós temos que lembrar que o assistente simples, ele trata com direito oblíquo. Se ele não ajudar, o que vai acontecer é, por via reflexa, ele perder aquela situação. Agora, e o assistente litisconsorcial? Se o assistente litisconsorcial não ingressa no processo, se ele não ingressa no processo, ele não fará parte do contraditório. Se ele não fará parte do contraditório, ele não sofrerá os efeitos da coisa julgada. E se ele não sofrer os efeitos da coisa julgada, nada impede que ele, terceiro, possa, a posteriori, ingressar com uma ação para discutir com aquele que venceu a tutela do direito. Percebam que a assistência é um grande negócio para o terceiro, por economia processual, e para o Estado, para evitar a eternização do litígio. Porque se, imagina naquele primeiro exemplo, se o A ingressa com uma ação contra o B, e o C, que é o co-proprietário, não ingressa, e o processo termina entre A e B, nada impede que o C agora ingresse com uma ação contra o A, que venceu a causa. De modo que, se ele entrar como um assistente de litígio consorcial, resolve-se todo o conflito. Em verdade, vocês vão verificar comigo, ao longo dessas cinco aulas desse curso, que o fato gerador para a criação das intervenções de terceiro é um só, economia processual. Então, nesse caso, a assistência é facultativa, mas há de se lembrar, pelo menos para o assistente simples, ela constitui um ônus. Goldschmidt dizia que a diferença entre ônus e dever é que um dever, se você não pratica, você prejudica terceiro. Um ônus não praticado prejudica a si mesmo, e é evidente que o assistente será prejudicado se ele não ingressar como um assistente simples. Agora, tirando a economia processual, não consigo ver um ônus aplicável ao assistente de litígio consorcial, porque se ele não ingressa no processo, ele não sofre os defeitos da coisa julgada, que tem os seus limites temporais e espaciais muito bem definidos entre as partes, e esse terceiro pode discutir o conflito com aquele que efetivamente venceu a demanda reivindicatória, nesse caso, por exemplo. Mas há uma questão importante, o exercício do contraditório. E quando o assistente ingressa no processo, as partes originares da demanda vão ser intimadas para se manifestar no prazo de cinco dias. Então, o assistente ingressando por petição simples, a qualquer momento, sendo ela facultativa, as partes originares vão ser demandadas, ou seja, vão ser exortadas, para que elas possam manifestar no prazo de cinco dias. E o procedimento, a partir daí, vai depender da atividade exercente das partes. Se as partes concordarem com o ingresso do assistente, ele entra no processo, sem nenhuma solenidade. A lei dá a entender claramente que a assistência, assim como o sistema alemão, na ZPO, no parágrafo 66, estabelece-se lá que a assistência estaria na esfera de disponibilidade das partes. Então, se o assistente ingressar e as partes, no prazo de cinco dias, concordarem com o ingresso do assistente, isso estaria fora do espectro de jurisdição do magistrado. E ele não poderia, portanto, nessa situação específica, ingressar se manifestando contrário à intervenção do assistente. E só uma consideração importante, quando eu digo para vocês que as partes têm que concordar, não é necessário que elas formulem uma petição dizendo, pode entrar. Nada impede, não seria vedado ao assistente, nesse caso, às partes, por exemplo, deixarem transcorrer em albis o prazo de cinco dias. Se elas deixarem transcorrer em albis o prazo de cinco dias, o que aconteceria na prática, nesta circunstância específica, seria a aceitação tasta. Então, existe a possibilidade de uma aquecência tasta, caso elas não se manifestem em cinco dias. Mas há um detalhe importante. Se elas não concordarem, quem ingressa, ocorre o simples ingresso. Ocorre que a doutrina e a jurisprudência, segmenta a doutrina e a jurisprudência, possuem entendimento diverso desse da lei. Explico para vocês. Apesar da lei entender dessa forma, e alguns autores entenderem que, por conta disso, há efetivamente esse posicionamento, doutrina e jurisprudência defendem o posicionamento de que, mesmo que as partes concordem, o juiz poderia impedir o ingresso do assistente. Ou seja, o magistrado tem o poder, até porque ele tem que velar pela rápida solução do litígio, artigo 125 do Código de Processo Civil. Como magistrado, ele deve zelar pela celeridade, ele pode entender que o assistente, naquele caso, não possa causar algum tumulto, ou mesmo não tenha interesse jurídico. Se o juiz pode retirar uma parte do processo porque ela é ilegítima, por que o juiz não poderia indeferir o ingresso de um terceiro sob o argumento de que ele não possui interesse jurídico? Essa regra, ela pode ser aplicada por analogia ao artigo 499, parágrafo 1º do CPC. 499, parágrafo 1º, que estabelece que um recurso de terceiro prejudicado, e vamos combinar que o recurso de terceiro prejudicado nada mais é do que uma intervenção de terceiro em fase recursal. O recurso de terceiro prejudicado, ele, para que ele possa ser admitido para fins e efeitos de legitimidade e interesse, é necessário que o terceiro demonstre o grau de interdependência do seu direito com aquele discutido na causa. Então, se em plano recursal é necessário que o terceiro demonstre o grau de interdependência, é evidente que, nesse caso específico, para que a parte possa demonstrar o seu direito, é fundamental, é fundamental que ela mostre essa relação, esse liame jurídico. Pois bem, nós temos aqui ainda dois pontos a enfrentar. Já que nós traçamos as diferenças entre assistência simples e lites consorcial, é fundamental que vocês visualizem que o assistente simples e o lites consorcial, eles têm poderes diferentes no plano do processo. O assistente lites consorcial, como eu falei para vocês, ele deve ser considerado parte, a despeito de parcela da doutrina entender o contrário, mas a majoritária doutrina, majoritária jurisprudência, defendem o posicionamento de que o assistente é sim parte, e, sendo efetivamente parte, ele vai ingressar no processo, exercendo direitos, obrigações, ônus, deveres, e, portanto, sofrerá os efeitos da coisa julgada. Se discute muito na doutrina, se o assistente que pode ingressar a qualquer momento, ingressar somente em fase recursal, ou seja, o assistente participou do processo somente em segundo grau ou nos tribunais superiores. Será que o assistente lites consorcial, do qual nós estamos falando agora, sofreria os efeitos da coisa julgada, em virtude de só não poder ter participado do contraditório? Vai depender muito efetivamente de que momento procedimental ele ingressou e de que maneira ele pôde influenciar na decisão. Ou seja, ele exerceu o seu direito de manifestação, ele pôde ajudar, de que maneira ele foi tolido ou prejudicado. Muitas vezes, e é uma recomendação prática, se o assistente lites consorcial deseja entrar num processo que já está numa fase procedimental muito avançada, é altamente recomendável que ele não o faça. Porque se ele fizer, evidentemente, foi tolido a ele, em virtude da preclusão, uma série de atos processuais que foram praticados anteriormente. E, por conta disso, ele, evidentemente, não poderá praticar esses atos, porque o processo, ele tem uma marcha que ela não pode ser, como eu falei para vocês, retroagida. Mas, em regra, o assistente lites consorcial vai sofrer os efeitos da sentença, vai sofrer a coisa julgada e, portanto, ele é atingido como parte. E os seus atos, nesse sentido, são ilimitados. Então, o assistente lites consorcial, ele pode contestar, ele pode reconvir, ele pode recorrer, ele pode executar, ele pode nomear bens à penhora, ele pode praticar atos como ação declaratória ocidental, ele pode transigir, renunciar, dispor, reaver, praticar atos de disposição de domínio. Não há nenhuma restrição para o assistente lites consorcial. Diferentemente do assistente simples. Porque o assistente simples, como ele tem o seu poder mitigado, porque o direito que se discute em juízo não é dele, e sim por via oblíqua, evidentemente que a lei cria restrições no plano do procedimento para que ele possa praticar. Uma primeira premissa é entender que, em princípio, o assistente simples pode praticar quaisquer atos inerentes à atividade das partes. Então, o assistente tem poder de contestar, ele pode recorrer, o assistente pode promover execução, o assistente pode praticar quaisquer atos inerentes às partes. Entretanto, a doutrina estabelece pelo menos três restrições a essa atividade. A primeira restrição são os atos dispositivos. O que seriam atos dispositivos? São atos de disposição do objeto litigioso. Evidentemente, sendo o assistente não titular do direito material que se disputa em juízo, ele não pode confessar, ele não pode transigir, ele não pode dar quitação, ele não pode renunciar ao direito sobre o que se funda a demanda, e por que não dizer que ele faça renúncias processuais, como desistir de recurso, renunciar ao recurso, ou qualquer coisa que o valha. Então, o assistente simples, ele não tem poderes para praticar esses atos, justamente porque esses atos são atos inerentes à parte, àquele que disputa verdadeiramente o objeto litigioso. Então, os atos dispositivos estariam, portanto, vedados. Uma segunda restrição procedimental que o assistente simples possui, são os atos ativos, são os atos de ampliação do objeto litigioso. Então, o assistente simples, ele não poderia, por exemplo, e como de fato não pode, denunciar a LIDE, ele não pode entrar com uma ação declarada ao acidental, ele não pode reconvir. Então, todas essas situações em que se dispõe de um ato ativo, em que se apresenta um ato ativo, um ato de pretensão, de ampliação do objeto litigioso, não seria facultado ao assistente. Por fim, o assistente simples também não pode praticar atos contraditórios à vontade do assistido. Na verdade, é muito complexo explicar uma situação dessa. O Código de Processo Civil, no artigo 52, estabelece que, se o assistido for revel, o assistente poderá ingressar no processo como gestor de seus negócios. Ou seja, gestor de negócios alheios, ele vai trabalhar, evidentemente, auxiliando, mas, nesse caso, fazendo a defesa primária, ou seja, quem vai fazer a defesa é o assistente simples, porque o assistido foi revel, mas diz a lei que ele vai defender a vontade presumida do assistido. O que seria a vontade presumida? Isso é muito difícil entender, mas se a defesa foi bem formalizada, se você conseguiu apresentar bons elementos que protegessem a tutela jurisdicional do assistido, evidentemente, que a vontade presumida foi aceita. Mas há uma questão importante. Será que o assistido pode praticar todos os atos? Desculpem, será que o assistente pode praticar todos os atos? Como é que a gente descobre, evidentemente, se há divergência com a vontade do assistido? Claro, que se o assistente recorrer e o assistido não, a gente não pode, também, simplesmente presumir a renúncia tácita ao direito de recorrer do assistido. Mas, nesse caso, se o recurso do assistente vier a favorecer o assistido, evidentemente que esse ato não pode ser considerado um ato divergente. Eu considero o ato divergente todo aquele ato praticado pelo assistente em que, manifestamente, nos autos, o assistido não quis praticar. Então, por exemplo, a sentença foi prolatada, no segundo dia do prazo recursal, o assistido protocoliza uma petição abrindo mão do direito de recorrer, renunciando. Quatro dias depois, o assistente recorre. Evidentemente que ele não pode recorrer, porque se gera aí um avenir e contrafacto próprio. Nesse caso específico, nessa situação específica, a vontade do assistente, ela é conflitante, ela é colidente com a vontade do assistido. Muito bem. Mas um ponto importante que nós temos que levar em consideração, para eu encerrar a minha exposição com vocês, diz respeito com a coisa julgada para o assistente simples. É importante que nós entendamos como é que funciona a coisa julgada para o assistente simples. O assistente simples, na verdade, ele tem uma sutil diferença, na verdade, sutil, uma paquidérmica diferença para o assistente litisconsorcial. Por quê? Porque o assistente litisconsorcial é parte, disputa o objeto litigioso próprio no processo e, portanto, ele vai sofrer os efeitos da coisa julgada, conforme o artigo 472 do CPC. O assistente simples não é parte. Não sendo parte, porque dentro do processo disputa-se algo que não lhe pertence, evidentemente que ele não pode sofrer os efeitos da coisa julgada, vírgula, que, como eu disse, somente vai atingir as partes. Então, a lei criou uma espécie de um simulacro de coisa julgada no artigo 55 e eles chamam de justiça da decisão, alguns chamam de eficácia da decisão, alguns autores chamam de eficácia da intervenção. O nome, talvez, mais utilizado na doutrina seja a justiça da decisão. O que seria a justiça da decisão? Seria uma coisa julgada só para o terceiro. E é uma coisa julgada diferente. Por quê? Porque ela é uma coisa julgada que estabelece, e aí o professor Luiz Guilherme Marinoni faz bem essa explicação, é uma coisa julgada subjetivamente menor, porque ela vai atingir somente ao terceiro, mas ela é objetivamente maior, porque ela vai atingir também, ela vai atingir também a fundamentação e não só o dispositivo, sabendo que, classicamente, à luz do artigo 469 do Código de Processo Civil, bem como o 468, só faz coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro o dispositivo. Ou seja, a fundamentação, os motivos, as razões, a verdade dos fatos, tudo aquilo que nós trabalhamos, não faz coisa julgada. O CPC não fala claramente que o dispositivo faz coisa julgada. O CPC diz no 469 que não faz coisa julgada. E se abstrai por exclusão, evidentemente, que aquilo que, evidentemente, não faz coisa julgada, se não está naquele rol, portanto faz. Mas o problema é, esta regra estabelece-se que faz coisa julgada para o terceiro, não só o dispositivo, como a fundamentação. Nós temos raras situações no Brasil em que a fundamentação fará coisa julgada. Em alguns casos, de controle de constitucionalidade, outras hipóteses, como, por exemplo, o pedido de ação declaratória acidental, para que a questão prejudicial, ela seja, não só em se intertanto, mas também objeto de julgamento, conforme o artigo 470. E nós temos também esta possibilidade, que são os casos de justiça da decisão. Eu lembro que eu tinha, tive muita dificuldade de escrever sobre isso, ler sobre isso, quando no meu mestrado eu escrevi sobre eficácia preclusiva da coisa julgada, e eu não conseguia vislumbrar de maneira prática como é que seria essa justiça da decisão. Até que uma vez eu li um exemplo que eu acho que me fez visualizar bem como é que funciona isso. Imagine a seguinte situação, imagine que B bate no carro de A, e portanto A vai entrar com uma ação contra B. Então nós temos A no polo ativo e B no polo passivo. B tem uma seguradora. E o que acontece? Se o B denunciar a liga seguradora, ela vai intervir no processo para responder regressivamente. Mas se o B não denuncia a liga seguradora, a seguradora em princípio não ingressa no processo. Mas virando o espelho de um outro enfoque, vocês vão lembrar comigo que se nós temos uma demanda, uma ação de veículo, uma ação de acidente de veículo terrestre, 275, inciso 2, a linha D do CPC, no ordenamento brasileiro, a seguradora que está fora sabe que seu segurado está disputando em juízo a questão da indenização. E é perfeitamente possível que se o réu perder essa causa, nada impede que o segurado possa ingressar com uma ação contra a seguradora conforme o artigo 2752, a linha E, cobrando dela regressivamente. Pronto. Configurou-se aí o interesse jurídico da seguradora. Então a seguradora hoje ela pode ingressar no processo, ela pode ingressar no processo para discutir com as partes para discutir com as partes aquilo que efetivamente ela entende. Ela tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Pois bem, a seguradora ingressou no processo, interveio como pôde, ajudou no que era necessário, a seguradora pode ingressar inclusive ajudando financeiramente, nada impede, por exemplo, que o segurado seja hipossuficiente no plano financeiro, a seguradora pode, por exemplo, ter interesse em custear uma perícia para poder provar que a culpa não foi de segurado. Nada impede que a seguradora faça isso. Há despeito de, na prática, isso não acontecer muito. Mas o ponto importante é o seguinte, uma vez encerrando esse processo, se o segurado desejar ingressar com uma ação contra a seguradora, a seguradora pode discutir, ou melhor, rediscutir o que foi decidido no processo anterior? Não. Nem o dispositivo, nem a fundamentação. A seguradora não pode discutir a justiça da decisão. A seguradora somente pode discutir questões contratuais de apólice. Por exemplo, o segurado não tem o direito de cobrar da seguradora porque ele estava alcoolizado no momento do acidente. E a cláusula 3.14.2.1 estabelece que todos, cláusula fictícia, por favor, todo segurado que estiver alcoolizado não tem esse direito. ou, por exemplo, ele pode estabelecer também que, naquela situação específica, para ter direito ao prêmio concedido pelo seguro, somente se ele estiver dirigindo o carro. E naquele caso, por exemplo, a sogra estava dirigindo o carro. Então, veja, a sogra ainda praticou o acidente. Então, nesse caso específico, não teria direito ao prêmio. Então, percebam que a seguradora não pode discutir a justiça da decisão. O plano de cognição da seguradora, nesse caso, ele é muito restrito. A seguradora só pode falar sobre questões contratuais, não podendo mais discutir, nesse caso específico, a justiça da decisão. Senhores, essa é uma breve exposição sobre o tema assistência. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E agora eu vou para a segunda parte. Vamos falar um pouco sobre as perguntas eventualmente formuladas. Vamos lá, gente. Professor, gostaria de saber se hoje o entendimento atual, no entendimento atual, o assistente simples, ele figura como parte no processo. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Existe uma questão importante e aqui uma configuração fundamental. Hoje, nós temos novos estudos de alguns autores brasileiros, principalmente jovens autores brasileiros, que defendem um posicionamento diferente do que vem a ser parte. Eu queria fazer uma explicação rápida para vocês. Existem várias pessoas no ordenamento e alguns autores diferenciam parte do processo e parte do direito, da demanda, que são coisas diferentes. Parte da demanda seria a pessoa que realmente postula direitos dentro do processo, porque ela os possui, ou pelo menos potencialmente os possui. Parte no processo já é uma coisa distinta, porque parte no processo poderia se integrar até o juiz nesse caso. O que talvez seja tradicional entendermos. Quando eu falei para vocês no começo do programa de hoje, que Giuseppe Chiovenda estabeleceu uma distinção de parte, que na verdade não foi só dele. Alguns autores italianos já tinham esse posicionamento. Libman, quando veio para o Brasil por conta da Segunda Guerra, em 1940, estabeleceu isso, e estabeleceu na Escola Paulista Direito Processual, que ele fundou aqui em São Paulo, em 1940. Quando se estabeleceu essa regra específica, Libman já entendia que parte é quem pede contra quem se pede. Agora, ser parte, basta pedir alguma coisa no judiciário. A pergunta é, o assistente simples não pede? Ele não pede para ajudar alguém? Mas se você criar um sistema amplo de definir o que vem a ser parte, você pode criar um monstro, porque você vai poder colocar dentro do ordenamento uma série de pessoas na qualidade de partes, como, por exemplo, o Amicus Curi, que a grande maioria dos autores defende o posicionamento de que o Amicus Curi não é parte, porque o interesse dele não é jurídico, é insonal. Então, eu prefiro tratar o conceito de parte, a condição de parte, na condição de que parte, efetivamente, é quem formula uma pretensão em juízo. E a pretensão do terceiro, ela é diversa. Tanto é que eu entendo que a oposição, nomeação, autoria, denunção da LID, chamamento de processo, todas essas pessoas que ingressam no processo, o chamado, denunciado, nomeado e o opoente, eles ingressam na condição de parte, até o assistente de lição social. Mas o assistente simples, ele não pode ser considerado para esse fim, em parte, ressalvado e respeitando, evidentemente, as posições doutrinárias contrárias. A minha dúvida é a seguinte, o assistente simples, ele sofre a coisa julgada? Pois bem, como eu tinha falado com vocês, essa problemática do assistente simples ter sofrido, sofrer ou não a coisa julgada, evidentemente, que ela sofre restrições. Então, um detalhe importante, o artigo 55, que eu expliquei para vocês no programa, ele tem duas exceções à regra. Ou seja, ele não sofrerá a justiça da decisão, se ele não pode influenciar no resultado do conflito, ou se ao tempo dele ingressar na demanda, já era tarde demais. Então, na verdade, o próprio artigo 55, em dois incisos, estabelece restrições para que o assistente simples, nesse caso, sofra a justiça da decisão. Na verdade, qual é a grande problemática? A coisa julgada é a opção político-legislativa. Barbosa Moreira já estabeleceu isso. Quem estabelece a coisa julgada no ordenamento brasileiro, é o sistema judico-positivo. Coisa julgada pode ser um instituto da ciência do direito, mas os limites e, na verdade, a extensão da coisa julgada, quem vai estabelecer é o ordenamento de cada país. Vocês sabem, acho que é uma discussão um pouco batida hoje, não que ela esteja resolvida, mas é uma discussão batida à história da relativização da coisa julgada ou desconsideração da coisa julgada e o exemplo clássico do DNA realmente comove. eu particularmente sou contra a desconsideração da coisa julgada, mas percebam que como hoje alguns autores brasileiros como o professor Cândido Rangel Dinamarco, Teresa Rudalvin Wamber, José Miguel Garcia Medina, Humberto Dório Júnior, defendem o posicionamento de que a coisa julgada, por exemplo, ela pode ser vulnerada. Outros autores como o Víde Batista, Luiz Guilherme Marinoni, Nelson Neri, defendem o contrário. Entendem que não seria possível isso, porque a coisa julgada ela não vive só da efetividade da justiça da decisão, que é utópica, mas também a segurança jurídica. Então, percebam que como o sistema, hoje no ordenamento brasileiro, nós podemos modificar a coisa julgada da maneira que melhor nos aprovamos. A gente pode hoje alterar a coisa julgada? Depende do sistema jurídico positivo. Então, quem vai decidir isso no ordenamento vai ser o próprio direito brasileiro, as leis brasileiras. Então, se a coisa julgada, nesse caso, a fundamentação vai fazer coisa julgada ou não, se o dispositivo faz coisa julgada ou não, quem vai decidir isso é o ordenamento brasileiro. Tanto é que o novo CPC tinha uma proposta originária de fazer com que a fundamentação sempre fizesse coisa julgada por força das questões prejudiciais. Essa questão, ela foi substancialmente alterada, nós não sabemos como é que isso virá no ordenamento, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar com a tese restritiva, só os limites objetivos. Bom, gente, então basicamente é isso. O tema, nós encerramos o nosso tema sobre assistência, quero apenas que vocês se lembrem comigo. A assistência é uma modalidade de intervenção de terceiro típica, apesar de topologicamente fora do sistema das intervenções, e nós lembramos que a assistência ocorre quando o terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Se o terceiro tiver relação com apenas uma das partes, a assistência será simples. Se o terceiro tiver relação com ambas as partes, será lites consorcial. O assistente ingressa por petição simples, a qualquer momento, ele pega o processo no estado em que ele se encontra, a assistência é facultativa, e ingressando o assistente, as partes originárias têm o prazo de cinco dias para se manifestar sobre o ingresso do assistente. Se as partes concordarem, de acordo com a lei, simples ingresso. De acordo com a doutrina e jurisprudência, nada impede de que o juiz possa impedir o ingresso do assistente. Se as partes não concordarem, quem vai decidir é o juiz. O juiz vai desentranhar a petição do assistente, formar um apenso, e nesse apenso o juiz vai verificar se a parte tem interesse jurídico. Se o juiz vir que o assistente tem interesse jurídico, coloca ele para dentro, se não, retira o assistente do processo. Quanto aos poderes do assistente, o assistente lites consorcial, ele é considerado parte, e, portanto, ele pratica todos os atos inerentes a essa atividade e vai sofrer os efeitos da coisa julgada. O assistente simples, a despeito dele ser terceiro, ele pode praticar os atos inerentes às partes com pelo menos três restrições. Ele não pode praticar atos dispositivos, ele não pode praticar atos divergentes, ele também não pode praticar atos ativos que aumentem o ambligeto litigioso. E ele não sofre a coisa julgada, portanto, ele vai sofrer a justiça da decisão. Só queria dizer para vocês que o e-mail do programa é saberdireito arroba stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com barra saberdireito aula. Eu quero convidar vocês também para assistir a outros programas da família Saber Direito, youtube.com barra saberdireito responde, youtube.com barra saberdireito debate. E convido vocês para assistir a nossa próxima aula oposição e nomeação autoria. Muito obrigado. ato. Música Legenda por Sônia Ruberti